E o perito criminal Eduardo Talhaferro, ex-assessor do ministro do Supremo Alexandre de Moraes, negou a Polícia Federal ter vazado mensagens que embasaram a reportagem da Folha sobre o uso do setor de combate à desinformação do TSE de forma extraoficial pelo gabinete do magistrado. Durante o depoimento nesta quinta-feira, Talhaferro afirmou que nunca foi procurado e que nunca procurou ninguém para negociar o material em troca de dinheiro. Talhaferro deixou o cargo no TSE depois de ter sido preso por violência doméstica contra a mulher em maio de 2023. Alguns dias depois, o ex-cunhado de Talhaferro entregou à Polícia Civil de São Paulo o aparelho telefônico dele. A suspeita é que as mensagens vazadas, as mensagens possam ter vazado do aparelho. Ao final do depoimento, o telefone de Eduardo Talhaferro foi apreendido novamente a mando de Alexandre de Moraes, depois da defesa do ex-chefe do setor de combate à desinformação do TSE orientá-lo a não entregar o aparelho espontaneamente. Rodrigo Constantino, muito boa noite, seja bem-vindo você hoje conosco nesta quinta-feira, 22 de agosto. Hoje, então, houve o depoimento do Eduardo Talhaferro e saiu essa informação agora há pouco de que o ministro Alexandre de Moraes mandou, então, reter o aparelho celular do Talhaferro. A defesa protestou, disse que o celular tinha diálogos divulgados, que foi inutilizado, jogado fora, depois de passar seis dias sob posse da delegacia seccional da Polícia Civil de Franco da Rocha, na Grande São Paulo. Mesmo assim, o ministro Alexandre de Moraes determinou a retenção do aparelho celular de Talhaferro, que prestou depoimento na tarde de hoje e negou que tenha disponibilizado essa troca de mensagens que foi revelada pela Folha. Boa noite. Boa noite, Paula. Pois é, a gente entende, vendo o teor do que já veio a público e é só uma pequena parcela, a gente entende a preocupação do Alexandre de Moraes com esse aparelho de telefone. Boa noite, Caut, boa noite, Navarro, boa noite, Pioto, boa noite toda a nossa qualificada audiência. Veja, chama a atenção o fato de que o ministro Alexandre de Moraes não está preocupado em esclarecer ao público, e nem mesmo aos seus colegas do Supremo ou à Justiça, o teor, o conteúdo muito constrangedor, eu diria criminoso, da parte dele e seus jagunços auxiliares, que veio a público até agora. Agora, ele está preocupado em atirar no mensageiro, em descobrir se alguém da máfia rompeu a máxima da omertá, do silêncio entre os criminosos da organização. Fica essa sensação. O CNJ arquivou um pedido de investigação em relação a esse teor, o Alexandre de Moraes, enquanto isso, quer ir lá ver quem foi que vazou para provavelmente punir. O jurista André Marcília, que volta e meia a gente entrevista aqui no programa, ele disse, grave abrir inquérito para apurar vazamento. Se não houve hackeamento, um crime, aliás, parênteses, aquele que houve na Vaza Jato e o Supremo ignorou a ilicitude daquelas conversas e utilizou as mesmas conversas para inocentar tudo que é bandido, pego na Operação Lava Jato e perseguiu o Sérgio Moro. Mas, como não houve hackeamento, o inquérito se dedica a descobrir quem informou o jornal, violando sigilo de fonte, princípio constitucional previsto no artigo 5º, inciso 14. Um atentado à liberdade de imprensa, portanto. A gente sabe que existe um duplo padrão. Quando era o Glenn Greenwald, lá atrás, tão elogiado pela esquerda, que enchia ele de adjetivos dos mais maravilhosos possíveis, quando era ele, o Supremo protegia, inclusive, o sigilo de fonte da imprensa para não pegarem no telefone dele, não descobrirem, lembrando que um crime trouxe a ele aquelas informações porque foi fruto de hacker. Agora não. Agora alguém entregou esse conteúdo para o jornal. E o mesmo Glenn Greenwald está em doses homeopáticas, divulgando alguns megabytes de 6 gigabytes, e o Alexandre de Moraes não está preocupado em explicar sobre o conteúdo, mas está preocupado em pegar e provavelmente punir aquele que entregou a prova do crime à imprensa. Então, vamos lá.